Fábio Pizarro Sanches, 32 anos, zagueiro. Sem dúvida, acho que é um suporte que os atletas têm e muitas das vezes a gente não tem esse conhecimento, não tem essas informações e acaba passando em branco. Então, sem dúvida, é muito importante ele estar fazendo essa palestra e estar passando todas essas informações para nós. Eu acho justo, a gente que está ali dentro do campeonato, a gente está vivenciando isso no dia a dia, os jogos, então cada um está vendo, está acompanhando os jogos, então acho que é justa essa votação entre nós atletas.